Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. E esse vídeo de hoje, quem me enviou pelo Instagram foi o Douglas Alessi. Douglas Alessi que participou do The Voice Brasil. Ou enfim, depois vai lá, dá uma conferida no trabalho do Douglas Alessi que tá bem legal. E por indicação dele, nós vamos falar hoje do Marc Martel e esse vídeo que vocês vão assistir agora tá sensacional. Uma aula de canto. Roda a vinheta. Adam canta muito. Isso no vídeo que eu fiz do James Corden cantando com o Adam Lambert, que hoje é o vocalista do Queen. Mas ainda sonho em ver o Marc Martel como vocalista do Queen. Adam canta muito, mas prefiro o Marc Martel cantando Queen. Marc Martel mandou um abraço para ambos. Ah, mesmo vídeo. Tá, beleza, vamos lá. Marcio, você já fez vídeo do Marc Martel? Já fiz vídeo do Marc Martel. É só colocar meu nome, quer ver? É só colocar meu nome aqui, ó. Marcio Guerra Canto. Marc Martel. E vai aparecer. Se eu fiz o vídeo, vai aparecer aqui no YouTube, ó. Cadê? Tá aí, ó. Agora vamos ao vídeo de hoje. Ok, Bohemian Rhapsody, take 1. Not really. Warts and all. Ai, ó. Essa nota é um desafio para muita gente. Porque dependendo da sua textura vocal, ela vai ficar ali na passagem de voz, que eu falo tanto aqui, do perigo de você ficar com a voz pendurada na passagem de voz. E essa música tem exatamente isso nesse momento. Então aqui eu imagino que ele tenha escolhido essa opção de subir mais, para não ficar com a voz pendurada no falsete, e sim ir direto para uma região onde o falsete é mais seguro. Aqui, ó. De novo, uma região da Vale. Essa é uma voz que é muito perigosa. Se você não usar a quantidade de volume certa, se você não souber usar a sua coluna de A para colocar a quantidade de volume correta, a nota pode quebrar. Vai e volta. Olha o peso do grau. Essa música tem várias vozes em alguns momentos, né? Tem várias harmonizações com voz. E ele escolheu algumas notas que não são as notas que o Freddie Mercury canta. Não é a voz principal. Ele procurou recursos ali para poder se adaptar a essa voz, a esse tom, sem correr o risco de quebrar a voz, sem correr o risco de ficar grave demais e alargar demais a laringe, e depois ter prejuízo lá na frente na hora de fazer os agudos. Uma série de coisas. Isso aqui tem um monte de informação. Música Viram como ele faz essa mudança de intensidade, essa mudança de volume, para não prejudicar a colocação da nota? Música Música De novo, fazer mama, que é esse A e depois fazer esse U em seguida, a nota também pode quebrar aqui. Bom, eu vou pular algumas partes, vamos direto para a voz, né? E não podemos deixar de falar desse belíssimo piano que ele está tocando aqui. Música Perceba que ele sai da voz completamente lisa e começa a colocar um drive muito modesto. Música Maravilha! Eu fico imaginando o trabalho que é, porque para fazer essa música você tem que mapear ela toda, parte por parte, cada lugar de respirar, tudo. A hora que respira, a hora que tem nota fraca, a hora que tem nota forte, a colocação das vogais, tudo, tem que ser tudo controlado. É como se você tivesse realmente que seguir o roteiro para poder cantar essa música da forma correta. Vai dar voz lisa, pouco volume, muito volume, voz com drive, falsete, tudo seguido. Olha a quantidade de mudanças que ele faz na voz. Para aí, segura. Agora eu acho que vem a parte mais difícil de tocar no piano, porque esse movimento da música para fazer no piano dá meio que uma engasgada. E aqui ele está usando um piano mesmo, com tecla de piano, aquela tecla um pouco mais pesada. Então fazer esse movimento do... No piano, esse movimento, essa coordenação motora fica meio travada. Veja que as figuras de ritmo do piano vão se quebrando às vezes, né? Às vezes sai um pouquinho aqui, tem que atrasar um pouquinho aqui, acelerar um pouquinho ali. Essa coordenação fica um pouco prejudicada, porque tocar isso que ele está fazendo nessa velocidade no piano não é fácil. E o cara ainda está cantando ao mesmo tempo. Ó, tá vendo? Às vezes trava. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link do vídeo dele para vocês assistirem. Vamos lá para o finalzinho. Isso quem faz a guitarra, né? Acabou? Muito bom! Muito bom! Sem dúvida alguma, muito bom artista, gosto muito dele e mais uma vez, dando um show, cantando e tocando. Vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo, esse vídeo para vocês assistirem. Conheçam o trabalho do Marco Martel e também vou deixar o outro vídeo que eu fiz sobre ele. E para você que ainda não é inscrito no canal, eu faço aqui um convite. Assista três vídeos seguidos. Se você gostar do conteúdo, se inscreva e não deixe de marcar o sininho para receber todas as atualizações. Deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente, divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fui!